Pela seta que você deu, pelo pedestre que deixou passar, pela faixa que você respeitou, pela gentileza que retribuiu, pelo som que você baixou, pelo capacete que você sempre usou, pelo cinto que você nunca esqueceu, pelas revisões que você não deixou de fazer, pelas placas que prestou atenção, pelo motociclista que deixou passar, pela buzina que você não apertou, pela cadeirinha que sua filha sempre sentou, pelo celular que você não atendeu, pela noite que você não bebeu, pelo semáforo que você não furou, pelo rebite que você recusou, pela bike que você se afastou, pela vaga preferencial que você não usou, pelo limite de velocidade que você não ultrapassou, pelas vidas que você preservou. Muito obrigada! Com você, dá pra acreditar em um trânsito melhor em 2018. Detran e Governo do Paraná, sempre a favor dos paranaenses.